já vem como é que ele não gosta hum, olha ah, tu acordou tu acordou olha olha hum essa é a melhor cagada que tem a cagada do saquinho isso aqui não é porque ela é suja não aqui não é cebola não a outra aqui já está pronta olha, olha meu povo hum oi é tu estava deitado lá na rede tu estava deitado quando eu falei aqui que eu bati a trinca aqui da porteira aqui tu já sabia ai meu povo olha o jeito que são como aqui ó aqui mostra ai hum olha usa mais hum um cafezinho é bom olha ai meu povo ele faz até garganta profunda hum 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 não faz hum calma po ó aqui a água tem que pro forno assar aqui outra mais ó tá vendo puta ai ai oi 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 Olha. É o que é de aqui, ó. Comenta aí, meu povo. Olha aí, meu povo, o que nós estávamos falando. Muitas coisas o vaqueiro se vira. Olha, aqui ele só consegue pegar. Está vendo? O biscoito. O biscoito, a banana, ele pega. Não pega, não. Não pega, não. Tá bom? Não. Come direito primeiro. Tchau, manda aí, ó. Isso é gulava aqui, isso é pecado. Está sabendo, né? Então, eu vou aqui no meu dia, não. Quem vai comer? Porro. Porro? É. Por que? Por que? Tchau, meu povo. Eu vou cuidar dessa bacia aqui, você não vai querer comer ela tudo. Eu vou pegar esse carregado aqui. Vou carregar esse daqui, você não vai... Você vai, meu Deus. Vou guardar. Vou guardar. Vou guardar. Vem pra cá não, velho. Vou guardar esse aqui. Pô. Ah, mas tem um pouquinho de café aqui. Ó, eu vou achar com café. Aqui, quando eu era menino, eu pegasse aqui, eu fazia de jeito, tá? Ó. Deixa também, hein, bó. Se amanhã precisa, depois também, hein? Hã? Tá quente? Ó, é. Ó, é. Meu povo, ó. Biscoito, ó. Feito em forma de barro. Fogarinha. Manda um abraço pra você, não vai querer. Fique com Deus, meu povo. Tchau. Tchau.